Vamos falar sobre isto depois aqui da música dos nossos convidados a estudantina da Universidade de Lisboa, Música! 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 Amém. 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 Até a próxima semana, fiquem connosco, fiquem com muita luz. Tchau, música! Música A mulher alta, para mim não me compara Eu não quero andar na rua, só com a mulher que me diga A mulher é baixa, para mim não me compara Eu não quero andar na rua, só com a mulher que me diga Ai, 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 eu gosto dessa mulher Vem tê-la ao pé de mim, deixá-la quando quiser Ai, 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 eu gosto dessa mulher Vem tê-la ao pé de mim, deixá-la quando quiser A mulher bonita, para mim não me compara Eu só quero andar na rua, só com a mulher que me diga A mulher bonita, para mim não me compara A mulher bonita, para mim não me compara A mulher bonita, para mim não me compara